Opa, bom dia! E aí rapaziada, beleza? Beleza! Já faz mais de 7 dias que eu não texto uma cópia de Minecraft, então já tá mais do que na hora né, kkk? Então já vai ajeitando essa coluna torta aí, porque o vídeo de hoje tá uma... Beleza, beleza, mano, aqui estamos nós com o voluntário de hoje, e o nome dele é bem diferenciado, ó, Pichecrat 2. E pelo visto ele não é muito famoso, pois só teve 10 mil baixamentos, mas eu tô achando que essa cópia aqui não tá com nada, hein? Olha essas fotos todas desfocadas, parece até que estão querendo esconder alguma coisa. Então como um bom detetive que eu sou, vamos lá ver o que eles estão querendo esconder. Uau, caramba, incrível. Nossa, nossa, mano, essa cópia tem uma tela de menu e isso é incrível, mas eu só não consegui entender uma coisa. Por que diabos lá na Play Store o nome do jogo tá Pichecrat 2? E aqui na cópia tá um nome completamente diferente. Que absurdo! Bom, mas pra compensar essa falta de vergonha, pelo menos tem como colocar a nossa skin lendária. Alguns momentos depois. É... porque eu tô clicando e não tá acontecendo porcaria nenhuma. Onde estou? Caramba, olha a textura dessas folhas que coisa incrível. Tá parecendo aquelas buchas de lavar prato. Nossa, olha o tamanho desse sol. Vocês não estão sentindo, mas tá fazendo uns 58 graus aqui. Nossa! Beleza, beleza, já chega de ficar admirando esses gráficos e vamos logo ver o que tem de bom aqui nesse baú. Bem louco! Prontinho, isso era tudo de bom que tinha lá no baú. Agora vamos dar uma explorada pra ver o que tem de bom pra fazer aqui nessa cópia. É... Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa muito especial me esperando aqui nessa caverna. Sabudo que vale o que mais é maior. Oi, meu chato. Ah, sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom, já tô saindo. Socorro! Ah, vai gaseira! Bom, como todo profissional de Minecraft, nós temos que coletar o Imas Preda pra poder fazer os demais itens. Então vamos pegar uma quantidade generosa. Caramba! Meu Deus do céu, mano, eu nunca vim na minha vida uma vaca tão realista igual a essa. Que coisa linda! Que vaca, o que mano, eu sou macho! Ah, foi mal, mano. É porque é muito difícil diferenciar uma vaca fêmea de uma vaca macho aqui no Minecraft. De boa, quero ouvir uma piada. Mas é claro, porque o jacaré tirou o jacarezinho da escola. Eu não sei porquê o jacaré tirou o jacarezinho da escola. É porque ele é reptiliano. Nossa, que piada horrível, cara. Ai, ai, ovelha, vamos brincar de pega-pega. Fala aí se essa não é a melancia mais bonita que você já viu na sua vida. Não. Ah, mesmo sabendo que melancia não mata praticamente nada de fome, eu vou pegar mesmo assim. Será que tem como tomar essa onça pintada com melancia? Olha aqui. Olha lá. O dia já tá acabando. E como eu não tenho mais nada pra fazer, vamos ficar aqui e ver o sol se pôr. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Bonito demais. Bonito! Beleza, agora que já ficou de noite. Tá muito perigoso ficar andando por aí. Então tá na hora de arrumar um abrigo pra passar essa noite. Mas como eu não tenho tempo pra fazer uma casa, vamos ter que passar essa noite em cima dessa árvore mesmo. Ah, quem é o merdinha que não tá deixando eu tirar um cochilo? Parece que esses merdinha não vão deixar eu dormir em paz. Então vamos ter que fazer uma torre pra nós poder dormir tranquilamente. Só espero que eu não rebole da cama e caia lá embaixo. Perfeito. Ah, agora eu vou mostrar pra esses trombadinha quem é que manda. Vem aqui pegar seu presente, zumbizinho. Toma seu presente, seu merdinha. De onde veio aquele creeper? É, eu acho que agora eu tenho que me apressar. Porque se eu demorar muito eu vou perder meus itens tudo. Então partiu recuperar itens. Ufa, ainda bem que eu sou rápido igual uma bicicleta motorizada. Senão eu tinha perdido meus itens tudo. Se bem que não tinha nada de importante mesmo. Não acredito. Por que diabos eu sempre encontro esses narigudo em todas as cópias? Ainda vai chegar o dia que eles vão me convidar pra tomar um café lá na casa deles. Mas enquanto esse dia não chega vamos continuar sendo inimigos. Então já vamos ver o que eles tem de bom aqui pra me dar. Eu vou te daré uma flechada bem na bunda seu zerroela. Vem pra cima então o seu saco de bosta. Beleza, belezinha. Acho que só tinha aquele trombadinha aqui dentro da torre. Oxi, oxi, oxi. Por que tem um creeper aqui dentro? Ah, sai, sai, sai. Eita, eita, eita. Só mais uma flechada e eu sou um homem morto. Quais são suas últimas palavras? Olha, se você não me ama... Então galera, infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui é porque gostou. Então não se esqueça de deixar o seu like. E se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. São vídeos novos toda segunda. Sobre essa cópia, ela até que é bem boa. Tem uma ótima jogabilidade. A textura dela também é bem parecida com a do Minecraft original. E nessa cópia você também consegue jogar com seus amigos. Então por esses motivos a minha nota para essa cópia é... 9,5 é uma nota mais do que merecida. Mas é isso rapaziada, vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho